Eu só não sei eu namorar, só pra cantar e consertar Eu fiz de tudo pra mudar, mas só me deu errado Deixa eu te mostrar, eu me ensinei e meus amigos na balada Eu fico no seu desejo, eu me ensino nas costas Pois é meu amigo, eu não sei o que não Quando é a você que vira muito de comparação Meus amigos joguei, eu tava ficando bom Para bebê, eu tô sonhando de novo Meus amigos joguei, eu tava ficando bom Para bebê, eu tô sonhando de novo Meus amigos joguei, eu tava ficando bom Para bebê, eu tô sonhando de novo Meus amigos joguei, eu tava ficando bom Para bebê, eu tô sonhando de novo Transcrição e Legendas Pedro Negri